Você já conhece o programa Via Saúde? É a ouvidoria do Sistema Único de Saúde, o SUS, que está sendo implantado aqui na cidade de Santos. Então, a partir de agora, se você tiver alguma dúvida, uma reclamação, uma denúncia ou mesmo elogios referentes ao Serviço Público de Saúde, ligue no 0800-770-0732. Para saber mais sobre essa novidade, acesse santos.sp.gov.br.saúde.